Opa, salve rapaziada, aqui é o Shots na voz Tamo aqui pra mais um vídeo rapaziada, solo vs duro mano Bora dar uma luteada aqui rapidão Nós já pegou um cap mano Bora tentar achar só um colete aqui agora e pra cima dos caras Caímos aqui na área azul mano, tem bastante gente aqui Ó, achei um gelinho aqui, tá meia aqui já rapaziada Bora tentar achar um colete, não achei, bora pra cima dos caras mano Vamos ver se o Nexec pega pelo menos um aqui na boa aqui rapaziada Aí nós já pega o toque Ó, a treta ali, bora lá Bora roxar nos caras mano Tentar fazer bastante kill nessa partida Tem gente aqui na parte de cima e estava trocando tiro Bora logo meter o roxadão do... Opa, um Shots na voz Bora tentar fazer bastante kill rapaziada Bora tentar eliminar bastante gente Rapaziada, enquanto nós não achamos os caras rapaziada O que vocês acharam dessa nova atualização do Free Fire? O que vocês acharam dessa nova atualização do Free Fire? Vocês estão gostando? Como é que é? Eita que a briga tá feia aqui em cima Achei uma mulher Eita, 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 e toma Deitei, bora lutear aqui rapidão rapaziada O lute dessa mulher tá salvando hein rapaziada Mas já vai sair daqui meia aqui já Rapaziada, tem mais um aqui em cima Aí tá moscando Rapaziada, e tava parado mano Será que tava fazendo o que? Será que tava luteando? Não é nada Ele viu que o Shots tá na partida Rapaz, entrou em choque rapaziada Então rapaziada, esse lute do cara aqui Deixa nós forte mano Tamo com 9 gelo e 1800 moedas Bora lá comprar mais um alvo rapaziada Bora lá comprar um alvo pra nós poder ir atrás Fazer mais eliminação Eu tô gostando desse mapa aqui mano Primeira vez jogando nele eu tô gostando O que vocês acham desse mapa aqui rapaziada? Já bora marcar um alvo aqui rapidão né Pra nós ir atrás dos caras Senão eu dou né Fica sem kill ó 32 vivo Dá pra nós fazer bastante kill mano Bora ver né Onde que ele marcou Ah tá perto mano Só tá faltando Eu vou sair daqui com minha escarra né não rapaziada Mas eu não achei ela mano Então bora de 4x1 Quem sabe né Não ache ela aqui pra cima Rapaziada Será que ele vai correr mano Senão não vai ficar daqui a brincadeira A gente pega o pombo de novo mano O famoso pique pega Ele tá descendo pras casinhas lá Mas se ele parar na casinha ali Nós estamos em vantagem Enquanto ele lute a casa né Tá descendo atrás dele Qualquer coisa tem um carro Que não é pega Ele vai atrás rapaziada Boa rapaziada Boa Ele entrou dentro da casa Rapaziada Bora dar uma nerdada Doida aqui mano Bora nerdar Que se ele tiver subida Ele não vai entender nada Se ele estiver marcando Será que ele tá na parte de baixo Tá não Pulou agora Bora lá Agora o choque Vai dar o golpe Da tartaruga Sem perna Opa Não errei rude Ok Bora que é pique Movimentação Fugiu Toma Na lata Errei rude Opa E agora rapaziada Será não De que tá o time dele Eu não vou finalizar Não rapaziada Pra ver se o time dele Vem salvar Enquanto isso Dá uma luteada Aqui rapidão Ou Dá minha ump Boa Não Minha ump Agora Dropar a boca Dois Pega esse trem De smg Vocês preferem A boca 3 Ou essa parada Da ump Essa parada De smg Rapaziada Eu acho Que essa parada De smg É muito satisfatória Mano Muito Boazinha Pra dar capa É rapaziada O do desse cara Não apareceu Não Bora Marcar um alvo Ó Dois caras ali Provavelmente Esse tá trocando Tira Bora Me mata aí Só Toma Deitei E apesar A mesa não gruda Não gruda Não gruda No outro Opa Não tô tomando Tira Muito capa Toma Deitei Bora ruxar Toma cuidado Nessa ida Aqui rapaziada Porque nós não Tem a Visão Do time Do cara Que nós Deitou Que é atrás Da pedra Então se o time Deitei Vai perto Pode ter salvado Tá Ela salvou Toma capa Errei Rude Meu pai Bora Deitar esse aqui Rapaziada Porque esse aqui Tá minhado Bora pegar A visão Toma Já foi mais um Cinco Fio Rapaziada Boa Dei aquela Luteadinha Ali Básica Agora Bora Pegar Safe Rapaziada E Eles paparam Minha kill Aquela mulherzinha Que salvou o cara Atrás da pedra Ela papou Minha kill Rapaziada Senão nós Tava com 6 Kill Agora Então Bora Marcar um Alvo Rapidão Vou ver Se eu jogo Mais safe Rapaziada Pra nós Focar no Booyer Será que Tem Aí ó Já Spawnou Um aqui O drone Bora ver Se nós Acho Rapaziada Mas Marcar um Alvo Primeiro E depois Eu vejo Se eu consigo Lachar Esse cara Aí Marcar um Alvo Aqui Rapidão Marquei Bora Tá perto O alvo Bora Arruxar Lá no Alvo Rapaziada Se nós Vê o Cara Que tava Aqui Marcado No Drone Aí nós Vai Atrás De Primeiro Que É isso Trem Rosa Aqui No Chão Que Isso Aqui É Pra Que Sei Não Mas Vou Pegar Né Rapaziada Não Não Sei Pra Que É Mas Vou Pegar Ó Os Caras Que Tá Marcado Tá Aqui Na Frente Bora Meter Um Ruxadão Bora Voltar Rapaziada Tem Gente Lá Na Costa Bora Voltar Rapidinho Pra Nós Não Ficar No Sanduíche Eita Calma Aí Cara Depois Nós Resolve Calma Aí Será 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 Nós Vai Achar Esse Caral Rapaziada Rapaziada Bora Dar Só Uma Olhada Aqui Se Nós Não Achar Ele Aí Nós Vai Lá Pra Safe Pra Nós Priorizar Mais A Safe Pra Fazer O Buie Qualquer Coisa Também Bora Trocar Um Tiro Pro Alvo Será Que Nós Consegue Dar Três Capas Né Da Aqui Bora Tentar Pior Que Os Caras Atira E Fica Estreifando Olha Meu Colete Calma Aí Meu Colete Bora Sair Do Aqui Oxe Cadê A Porta É Do Lado Bora Priorizar Safe Mas Nós Vai Ruxar Rapaziada Nós Vai Ruxar Pra Fazer Mais Kill Tentar Fazer O Que 10 Kill Pelo Menos Bora Só Subir Um K De Para Safe Bora Rapaziada Parece Que O Alvo Tá Ruxando Em Nós Rapaziada Esse Tá Chegando Perto Bora Vê Se Se Pega Esse Na Boa Que Agora Pega A Cova Nessa Casinha Meter Balaninhas 1 2 3 E Nossa Senhora Cara Mais Fácil Que Invejosa Dirão Que Defeito Né Rapaziada Boa Deitei 1 Bora Finalizar Rapaziada Agora Bora Tentar Pegar Safe Mano E Bora Tentar Pegar A Frente Desse Que Enquanto Eles Tentam Sair Do Gás Aí Mete Bala Nesse Provavelmente Vai Ter Algum Cara Dentro Do Gás Aqui Rapaziada Lá Na Casa Lá De Cima Bora Ver Cadê Ah Lá Tá Passando 2 Rapaziada Será Deitei Deitei Bora Tentar Levar O Time De Também Agora Tá Ruxando Tá Ruxando Bora Meter Ruxado Do Shopping Ih Rapaz Coitado Cara Virou Um Sanduíche Foi Amassado Bora Lutear Aqui Rapidão Rapaziada Um Cara Lé Bora Meter Um Ruxado Né Bora Ruxar Né Rapaziada Antes Que o Time Dele Chega Mano E aí Fica 2x1 Bora Vai dar Logo Analógico Choques Cara Cadê Seu Time Bora Lutear O Cara Que Rapidão Rapaziada Ver se Tem Gelo Pra Não Descer Pra Safe Eita Total Manchil Cadê O Cara É O Time D Rapaziada Vem Vingar Rapaziada Então Vem Então Tchau Choques Rapaz Respeita O Pum Boa Rapaziada 9kg Pra Nós Tem 7 Vivo Rapaziada Bora Pegar Safe Aqui Rapidão Será Que vai Ter Alguém Marcando Nós Tentar Levar Aqui Esse Caralho Fazer A Bola Tem Cadê Não Minha Mira Não Tá Pegando Bora Sair Rapaziada Bora Ver Se Pega Safe Aqui Pela Esquerda Será Que Vai Ter Alguém Marcando Nós Nessas Casinhas Aqui Rapaziada Esses Caras Ali Que Tava Lá Na Direita Lá Na Lojinha Eu Atirei Nesse Provavelmente Deve Passar Lá Por Sim Então Bora Marcar Dessa Casa Aqui Mas Se Demorar Muito Rapaziada Vai Ter Que Meter O Shadows Do Chox Será Que Tem Gente Na Costa Aqui Nessas Casinhas Aqui Do Lado Bora Ver Bora Ver Se Tem Alguém Aqui Para Nós Eliminar Subir Aqui Em Cima Tudo Em Ninguém Rapaziada Final De Safe Todo Mundo Moitado Todo Mundo Será Que Nós Não Vamos Achar Ninguém Aqui Agora Lá Em Cima Lá Que Deve Tá Todo Mundo Rapaziada Ó A safe Fechou Para Nós Foda Boa Bora Subir Lá Em Cima Lá Rapaziada Senão Nós Vai Ficar Aqui Mó Tempão Vê Se Nós Acha Gente Ó Rapaziada Tá Descendo Dois Caras Será Que Viu Nós Viu 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 Tá Tendo Analógica Não Consegui Deitar Vai Descer Logo No Botão De Choque Toma Na Boca Então Bora Sair Daqui Rapaziada Para Não Tomar Costa Olha Foi Só Falar Rapaziada Foi Só Falar Vou Falar Mais Nada Bora Sair Daqui Rapaziada Senão Vai Ficar Num Sanduíche Nós Só Tem Um Gelo Começou Calma Aí Mulher Calma É Rapaziada Bora Tentar Sair Daqui Vamos Fazer Esse Gelo Errou A Granada Mulher Nossa Você Entrou Uma Minha Aqui Rapaziada Bom Que Eu Tenho Super Kit Bora Relar Aqui Rapidão Ninguém Rushou Coisa Boa Bora Subir Aqui Ver Se os Caras Estão Descendo Não Tem Ninguém Aqui Em cima Não Vem A Mulher Provavelmente Está Na Outra Casa Bora Me Tem Um Rushadão Lá Na Outra Casa Rapaziada Bora Bora Passou Um Aqui Bora Ver Se Vem De Bocão Vem Rapaziada Eu Acho Que Está Rushando Lá Na Mulher Não Ele Aqui Toma Bora Deixar Subir Bora Sair Daqui Rapaziada É solo Rapaziada Solo V2 Provavelmente A casa Está cheia Bora Pega Isso Na Boa Agora Olha A Bomba Toma Toma Mulher Joga Mais Granada E Eita Eita Morre 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 Nada Respeita Calma Boa Froda Boa Rapaziada É lá Um super kit Aqui rapidão É só Não podem Rushar Rapaziada Como é que esse cara Não me matou Acho que está de MP5 3 Cara E não me matou Bora Deixar Estrocar Tiro Lá Rapaziada Deixar Estrocar Tiro E nós vai Fica um x1 1x1 Não Bora Para Cim Bora Para Cim Eita Uma Moleque Vem Jogo Voltou Cara Como é que eu Pinei Isso Tudo Oxi A mulher Morreu Para Gás Rapaziada Bora Cara 1x1 E eu E tu Bora Rapaziada De lavar O choque Procurando Seu inimigo Acho Não Deitou Seu inimigo Está Vindo Para Cima Seu inimigo Experiente Choc Está Procurando E Bo Bo Rapaziada Boa Boa Rapaziada Espero que tenham gostado Deixe o like Se inscreva No canal Para não Bater Nossa meta De 100 Inscrito Beleza Tamo Junto Valeu Fui E é Nois